Comandante, em posição! Quando assumi o comando da patrulha, vocês eram mestiços perdidos. Mortos de fome e indisciplinados. Agora são uma matilha de cães de caça, satisfeitos e honrados para a caçada. A cidade do meu irmão caiu na miséria. Lá prosperam crimes de toda a sorte. Não mais. A partir desta noite, King's Landing aprenderá a temer a cor dourada. Rua! 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 Estuprador! Fegue! Ébless, me][ moi! Ten! . . Patron! 就 ass制作! Oh. Foi um recolhimento sem precedentes de criminosos de toda sorte. Seu irmão fez o verdadeiro teatro, sentenciando e executando a sentença ele mesmo. Inscreva-se no canal.